De cada 10 brasileiros, 8 têm como meta reduzir os gastos este ano. E a maioria vê na economia de energia uma forma de poupar mais dinheiro. Uma pesquisa realizada por uma consultoria norte-americana que ouviu mais de 2 mil consumidores brasileiros mostrou que 80% da população quer reduzir os gastos este ano. O número foi maior do que os apresentados nos Estados Unidos, onde pouco mais da metade da população disse que quer economizar em 2024. Embora o nível de 80% seja alto, o índice brasileiro é menor que o da pesquisa anterior, do final de 2022, quando 86% dos consumidores apontaram que já estavam cortando ou iriam cortar gastos. Quando perguntados como economizariam mais dinheiro, os brasileiros afirmaram que reduzir o consumo de energia elétrica será a principal medida tomada. Economizar na compra de roupas, jantares e delivery de comida também são alguns hábitos que os brasileiros citaram. Além disso, eles também disseram estar extremamente preocupados com o custo de vida no país. Outro ponto de preocupação dos entrevistados foram as mudanças climáticas do Brasil, e que isso pode afetar o custo de vida, pois as chuvas, os desmoronamentos e as enchentes podem afetar o produtor e, consequentemente, o produto na prateleira de supermercados e feiras livres. Outra questão que se destacou no levantamento foi a saúde. Os dados mostraram que, de cada 10 brasileiros, 7 se preocupam com a própria saúde e a dos seus familiares, seja a física ou mental. No que se diz a respeito às inquietações com a própria saúde mental, mais de 70% classificaram a falta de dinheiro como principal fator prejudicial à saúde. Apesar disso, existem algumas despesas que o brasileiro não abre mão, independentemente da faixa de renda. Cerca dos 29% dos que cortaram gastos ainda preservam uma parte da renda para ir casualmente a restaurantes e bares. E 21% guardam para entretenimento, em especial assinatura de streaming. E 19% gastam em produtos de cuidados pessoais, como cosméticos. E 20% gastam em produtos de cuidadoso quase 30%. E 20% gastam em produtos de cuidados corrientes. As 너희 detiva antes, os�ast Hoje,質adas em um momento a servir a점 Verfügung.